É considerado o maior festival de sopas do país e já vai para a sua 18ª edição. A freguesia de Proença-Averna, no Conselho de Itanha Nova, volta a ter um certame que tem como principais objetivos a divulgação dos seus produtos gastronómicos, a sua qualidade no que diz respeito à alimentação das sopas e vão ser 177 este ano que vão estar a concurso e os sabores vão estar de facto no destaque ao longo da tarde deste domingo. Há muito para ver e também há presenças especiais, uma delas é o chefe do Globo Amir Stanisic que ontem também já esteve em Itanha Nova na apresentação do Biobai. Chefe, é como é que está aqui hoje? Acho que com muito gosto, eu venho a ideia há muitos anos, dou-me muito também com o meu amigo Armindo que gera esta região e venho com muito gosto de ver, principalmente porque causa o trabalho que é feito na toda a região, acho que é a parte mais me orgulha, sendo português também, é a parte mais me orgulha e temos um dos grandes faturais da sopa. Ouçam o 7 e 7, a 18ª edição, vemos as pessoas que continuam em suas casas, vemos pessoas que se preocupam com o que comem, aí saúde entra com a boca. O prazer e gosto de estar aqui é exatamente este, é ver saúde ser espalhada através de comida. Já antigamente se dizia, a maior medicamento é que o que tu colocas na boca. Acho que isto é um grande exemplo disso. Muito bem, já ontem falaram-nos que Itanha é um facto de um exemplo. Itanha é no meu coração, para mim é um grande exemplo para o país inteiro, principalmente há muitos anos venho aqui, dei formações das escolas, das crianças, de alimentação saudável. Temos aí, acho que a única escola do país, não é? A própria Câmara investe e paga a alimentação das crianças, que tem 95% de uso de produtos biológicos. Acho que isto não existe em lado nenhum e cada vez mais devíamos espalhar isso. Este é bem o amor pela idade. São bons amigos, tenho por cá, o Arthur, as pessoas que fazem Festival do Mundo, que é a primeira pessoa que viesse há 25 anos. Sobre-me, que é um presidente do orgulho, que me apoia a mim e a Lisboa, a nível de sustentabilidade, a sustentabilidade a nível de todos os projetos que fazemos, aconselhamos uns com outros, dividimos ideias e esta parte da Itanha, eu acho que é um coração do país, no centro do país, que se devia espalhar ainda mais e bater mais forte para todos nós. O primeiro bem é saúde. Então, sim, se comece. Muito obrigado ao chefe, presidente, dizia, eu já referia alguns objetivos deste setembro, mas no seu entender quais são os outros e quais as vantagens que isto também traz para o Conselho de 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 Conselho Vai ao encontro da estratégia da Biorregião, da criação do BioBairro Bairro Comercial Digital, que é criarmos um conjunto de eventos gastronómicos também que tenham um reflexo muito significativo na promoção de uma dieta alimentar sustentável e as sopas fazem parte da dieta mediterrânica e fazem com que Portugal seja conhecido no mundo por consumir mais vegetais e a superma da sua per capita e a superma da responsável. E, portanto, esta é uma forma de dizermos aos portugueses continuem a fazer boas sopas e também a fazer as boas hortas nas nossas aldeias, vilas, no mundo rural e também na cidade, hoje as hortas urbanas. São importantes que continuemos a fazer para sabermos o que comemos e continuarmos a promover esta dieta que é, de facto, fantástica. Sendo esse um dos objetivos, a difundação do território e também os atrativos económicos estão a investir. Claro, o objetivo também com isto é promovermos os nossos produtores, os nossos produtores no território, fazem bem as suas produções, quer de carnes, quer de hortícolas, hortícolas ou os transformados. E é importante criarmos valores, criarmos valores e ajudarmos a criar rentabilidade. E, portanto, o BioBair vai começar a digital, a BioRegião e em colaboração com diferentes circuitos que estamos a dinamizar, como os bio-restaurantes que queremos dinamizar, os bio-hortas, os via-mercados, de modo a que ganhemos escala para a comercialização dos nossos produtos, dos nossos produtores. O Exidenha tem 41 mil hectares de produção biológica e o objetivo é ajudar estes produtores a poderem ter oportunidades de negócio dos seus produtos nos circuitos nacionais e internacionais. Enquanto autarca, esse esforço é reconhecido, porque são muitas as atividades que Exidenha tem para fazer e para oferecer. Como é que se coordena tudo isto, Presidente? É preciso, com mais com o reconhecimento do trabalho, é preciso é que o trabalho traga resultados para os nossos produtores, para a nossa economia. Este é o nosso maior reconhecimento, é de facto conseguirmos impactar a economia e com isso também uma imagem positiva de Exidenha, porque Exidenha não foi por acaso que ganhou o título da melhor e maior região da Europa em 2023 pela Comissão Europeia. Está a fazer um trabalho muito grande neste aspecto e o que nós esperamos é continuar a obter resultados positivos. Hoje já temos, mas queremos muito mais, porque os nossos agricultores, produtores, a nossa economia, a economia do setor primário, do setor agroalimentar, mas também da área do turismo, da restauração, todo este impacto, todos os setores da economia aí têm. Obrigado, Presidente. É um exemplo disso mesmo que aqui podemos encontrar. Vão ser 107 sopas que vão estar a concursar. As urnas vão ser abertas às 16 horas para depois divulgar os vencedores das sopas mais saborosas. Tudo isto está a decorrer em Perú e Savelha e é importante também indicar aos visitantes que queiram comparecer, por um valor de apenas 5 euros, podem adquirir os peques das sopas e provar de tudo o que está a concurso. Também os produtos artesanais, gastronómicos, o também conhecer e ter um contacto direto com os produtores que aqui marcam presença é outra das vantagens deste mesmo certame. Vamos ficar a conhecer, vou pedir ao Bernardo Dias para acompanhar este trajeto e também para as pessoas estarem em casa como o Recife está aqui na Coépto de Reservo. Vamos começar aqui para ver. Primeiro, para a gente vai estar aqui para falar com o Recife. É a queija, para a ver a baixa de avesse. Temos aqui a sopa de urso, neste pepete está ali. É a canja daqui da Mana, é a sopa de favas e caldo verde. E deram os nomes dos pequenos cozinheiros às sopas, é isso mesmo? É da terra. É da terra e então... São de cá. Somos. Somos de todos. O que é que isto significa para vocês, este certame? É tudo, tudo um bocadinho, que venham a ver as sopas de proeça avelha, são as melhores. Muito obrigado. E vejam as pessoas tudo aqui. Exatamente. É uma verdadeira moldura humana. Muito obrigado. A seguir não vamos falhar, vamos certamente provar. De facto as pessoas estão animadas, satisfeitas com o regresso desta 18ª edição do Festival das Sopas. Eu vou aproveitar para falar com esta senhora. Como é que se chama? Feliz Minas Salvato Santos Pires. Feliz Minas, que sopas é que aqui temos? Eu tenho canja de... Podemos ver o aspecto? Pode, pode. Os olhos também comem, como se costuma dizer. Exato. Temos uma canja de galinha e ali ao lado, na sua colega? Ali é a sopa de carne e há uma sopa de primeira que é a batata doce e brócolos. A Feliz Minas costuma participar neste evento há muitos anos? Há muitos anos. O que é que significa para si? Bom, eu gosto deste convívio. É uma coisa única. Com esta, com tanta gente. É, 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 muito. Muito obrigado à Feliz Minas. Vou deixá-la trabalhar. A seguir, a seguir vamos provar todas, certamente. Se assim for possível e se tivermos estômago, para isso, porque vão ser 107 sopas a concurso. Boa tarde. Uma questão muito rápida para a Beira Baixa TV. Posso falar aqui primeiro com a senhora? Bom. Posso? Muito bem. Como é que se chama? Maria José Pereira. Maria José, que sopas é que aqui temos hoje? Tenho sopa de alho francês e caldo verde. Foram todas feitas por si? Sim, senhora. E esteve aqui a ajuda do senhor? Para cá, ele também me ajudou, me ajudou-me a trazer-lhe para baixo. Costuma estar aqui nestas edições todos os anos? Estou a chance, sim. Sim. E o que é que mais lhe vos agrada neste evento? Eu convivo e estar a gente aqui com alegria, porque o ano de semana não há cá ninguém. É uma terra pobre que não há cá ninguém, pronto. E gosta de ver a aldeia repleta de pessoas? Gosto de ver muita gente. Muito obrigado aos senhores. E, entretanto, vou aqui passar por trás, eu já faço disto o meu espaço. Falar com esta menina. Boa tarde, como é que se chama? Boa tarde, é Wanderleia. Wanderleia, que sopas é que aqui temos? Olha, aqui temos canjiquinha, que é uma sopa da minha região lá no Brasil, Minas Gerais. Eu não sei nada sobre esta sopa, eu tenho que saber o que é que leva já. Tem milho partido, tem carne de porco e um colorau, que também usamos muito lá. É uma sopa muito gostosa, tem que experimentar. Faz sucesso lá. E aqui ao lado, desculpa, e aqui ao lado temos a sopa de ortiga, que é muito detetiva e muito boa. Se esta sopa faz sucesso lá, também está a fazer sucesso aqui? Toda a gente está a gostar, por enquanto. Muito bem. Então diga-me lá que sopa é esta que aqui temos? Olha, é uma sopa de ortigas. Ou seja, só de ervas, só do bom? Só ervas e colhidas a 50 metros da cozinha onde foram confeccionadas. Muito bem. Picaram um bocadinho, mas foi só na preparação e na colheita. E diga-me, costuma estar aqui nestas edições? Não, é a primeira vez também. É a primeira vez. O que é que o levou a participar? Foi um convite de um participante também, que já tinha participado outros anos, me disse porquê que não vão lá à festa? Foi uma boa sugestão e encaramos o desafio. E é decado para o ESA-Vena? Não, sou de São Miguel D'Aixa. São Miguel D'Aixa. 6 quilómetros daqui. Exatamente. Pertence ao concelho, portanto, estamos como filhos da terra. Ok, exatamente. Muito obrigado e um bom trabalho. Vai ser já a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado. A seguir, vamos aqui fazer uma paragem. Boa tarde, em direto para a Beira Baixa TV. Como é que se chama? David. David, diga-me, que sopa é que aqui temos? Esse é um minestrone italiano com ingredientes portugueses. Muito bem. Sim. Tradição italiana, mas só com ingredientes de carne. É uma infusão portuguesa e italiana. O que é que é? Tem o piripiri ali dentro, só um bocado. Sim, sim. Assim tem um bocado quente. É uma sopa forte, David. É intensivo. Intensivo, muito bem. Isso, muito bem. Que ingredientes mais é que leva? Só posso a seguir, peço desculpa. Ok. Mas agradeço. O que é que leva mais, para além do piripiri? Tudo vegetais. Tudo os vegetais. Não sei como se chama em português. Mas pode dizer na sua língua, que é? Ah, ok. Peas, celery, onion, garlic, a litra e a half of olive oil, tomatoes, 11 different herbs. A lot of vegetable. Sim, isso foi reduzido três vezes. Muito bem. É um sabor intensivo. É a primeira vez do David aqui? É, sim. Está a gostar? Gosto muito. Sim. Muito obrigado, David, que estava a indicar que a sopa leva ervilhas, cebolas, alho, entre muitos outros vegetais. Aqui temos a senhora, boa tarde, como é que se chama? Manuela. Manuela. Qual é a sopa que aqui temos? A de grão com espinafres. É um clássico português? Sim, 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 sim. Diga-me, costuma cá estar todos os anos? Não, não. Foi o primeiro ano que participei, estamos através da junta de freguesia do Resmanial e da Usino. Achou por bem uma boa iniciativa participar? Sim, temos que fazer alguma coisa, não é? Aqui pela nossa região. Muito obrigado. Para não morrer, não é? Muito obrigado. Aqui temos a senhora. Firmina. Firmina, exatamente, é representação da Universidade Sénior. Isso mesmo, do Resmanial. Firmina, exatamente. Firmina, que sopa é que trouxemos hoje? O gaspacho, que é a tradição, é a sopa mais tradicional na época do calor, não é? Que é o gaspacho. Esta está fresquinha? Sim, muito fresquinha. Bastantes legumes, é isso, é importante. E uma coisa essencial, que é o poejo. A erva aromática do gaspacho é o poejo. Se não tiver, não é boa. Foi a firmina que fez ou teve algo mais? Não, fui eu que fiz. Costuma cá estar todos os anos? Sim, já tive. Agora, parei uns tempos. Este ano regressei outra vez, que convidaram-me e viemos representar também pela Junta de Freques e a do Resmanial. Então, a gente juntou uma coisa na outra. A UCI e a Junta. Muito obrigado. Não se pode dizer que não ou que é saudável. De facto, é mesmo verdade. Aqui temos... Boa tarde. Como é que se chama? Boa tarde. Ezequiel. 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 Que sopa é que trouxe? Trouxe sopa de feijão com repolho, gaspacho, sopa de tomate, feijão verde com lentilhas e feijão verde. Foi carregado, Ezequiel. Fala aí que foi a que deu mais trabalho. Ah, esta já sim, deu mais trabalho do que esta. São muitos mais ingredientes, não é verdade? Muito obrigado, Ezequiel. Estão com um ótimo aspecto. Aqui, já agora, temos a senhora. Eu sou só prima do Ezequiel. É a minha prima. Uma prima e uma grande ajudante, certamente. Primeira vez aqui. É, primeira vez. O que é que está a achar? Muito bonito. Sim. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês. A seguir, vamos em direção ao nosso próximo stand. Aqui temos a chamada sopa dos pobres, a sopa portuguesa e a sopa de brócolos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Já sabemos que estão carregados de sopas. O que é que trouxeram? Eu trouxe a sopa dos pobres, a de caldo verde portuguesa e a sopa de brócolos. E a senhora sabe-me explicar porquê que a sopa dos pobres tem esse nome? Não sei, explica. É segredo, exatamente. É a alma do negócio. É porque as pessoas é que vão descobrir o que era a sopa dos pobres antigamente. Se a gente vai agora com esse mesmo desreliço de todas, eles vão, provam e toda a gente está a gostar. Costumam cá estar todos os anos? Sim, sim. Já tivemos um descalco também, com esta sopa, e há de encabir para provar uma sopinha. Vamos, sim senhor. Está a fazer sucesso? Até agora está. E que assim continue. Muito obrigado e um bom trabalho. Num total de 107 sopas, o júri que não vai ter certamente uma tarefa fácil para decidir quais as melhores neste certame, mas é algo que também só irá ser descoberto a partir das 16 horas. Divulgar a importância da dieta mediterrânica para uma alimentação saudável, porque de facto somos aquilo que comemos. Esta defesa assídua, sérrima, do presidente da Câmara Municipal de Idenha e também de Lubomir Stanisides, tem sido feita desde o dia de ontem, da apresentação do BioBairro. E aqui, como podemos ver, temos também os vários produtos gastronómicos que a região tem para oferecer e que também são divulgados pelos produtores locais. Vou aqui falar com esta senhora. Olá, boa tarde. É muito... Diz-me só qual é a sopa que aqui tem. Sopa de cogumelos. Cogumelos, muito bem. Faltava-nos essa. Portanto, é um sítio que também pode... Ótima, ótima. Hoje eu comi melhor. Mas é adepto desta sopa que costuma comer? Qualquer sopa boa. Quanto mais consistente, melhor que não é o caso. Antigarão, de feijão, tudo com ele é consistente. E diga-me, de onde é que vem? É o caixão branco. Não é a primeira vez aqui na Feira das Sopas. É? Vou deixá-lo apreciar porque está deliciado. Muito obrigado. Chefe, como é que está esta sopa? Está impecável. Muito bem. Eu também de cogumelos. Sim, senhora. No cacá tinha provado, mas está impecável. Muito bem. A opinião é unânime. Muito obrigado. Aqui temos o chamado stand de Quinta do Capileta. Também, de facto, os queijos... O picante, o piru-piru. E vou falar aqui com esta senhora. Olá, boa tarde. Como é que se chama? Amélia Prata. Amélia Prata. Amélia. Diga-me, que sopas é que trouxe? A sopa do campo. Sopa do campo. O que é que leva à sopa do campo? Beijão frade, da região e muita verdura também das nossas hortas. É com gosto que está aqui hoje? Muito gosto. Muito obrigado. E escusado será perguntar se as senhoras gostam de sopa, porque estas confecções certamente dão muito gosto a quem as faz, mas também a quem as prova. Olá, boa tarde. Posso fazer aqui uma questão muito rápida? Boa tarde. Qual é a sopa que trouxe hoje? É sopa de peixe. Um clássico, mas que agrada a toda a gente, certamente. Certamente. Vamos aguardar a recepção e a opinião das pessoas também. Muito bem. Diga-me, é a sua primeira vez aqui? É a minha primeira vez. O que é que está a achar? Está bom. Está bom. Está com muita gente. Muito agradável. Está um dia bom também. Muito obrigado também ao senhor. Muito obrigado. Aqui ao lado temos a senhora. Como é que se chama? Maria Luísa Ambroso. Maria Luísa, que sopa é que trouxe hoje? Feijão frade com poes de Ribeira. Pois, pois. Este já não é bem um clássico. Já leva aqui alguma coisa diferente que não provamos em todo lado. Não. É diferente. É à moda antiga. É com gosto que está aqui hoje? É com gosto. Já cá estive muitos anos. E agora voltei. Anda cá. Muito obrigado também. Que aproveitar para falar com esta senhora. Como é que estava a sopa? A sopa estava maravilhosa. Foi esta que comeu? Foi. Foi. Então já vem para a segunda dose? Já venho para a segunda dose. Já venho a alimentar. Diga-me. Gosta de vir a Proença Avelha aproveitar este sartén? Gosto. Acho que é muito bom. O convívio. Tudo. E uma alimentação saudável melhor, hein? Uma alimentação saudável. Não é que há do supermercado sem essas coisas. É da horta. Muito obrigado também. A seguir. Muito obrigado. A seguir vamos aqui fazer uma paragem na sopa de feijão Catarino com Conduto da União de Freguesias de Zebreira e Segura. Boa tarde. Uma questão muito rápida. Qual é a sopa que trouxemos hoje? Aqui é a sopa de feijão Catarino com Conduto. Com Conduto. Muito bem. Uma sopa forte e que vai alimentar certamente toda a gente para o resto do dia. Toda a tarde. As senhoras costumam cá estar todos os anos? Não, não. É o primeiro ano. O quê? O primeiro ano. O que vos levou? A Juntada da Freguesia de Zebreira e Segura. Receberam o convite e aceitaram de bom agrado? Sim, aceitámos para vir a concorrer. Exatamente. Os senhores... E estão confiantes? A sopa está mesmo boa? Está bom. Ainda não a provei. Nós ainda não a provei. Mas pelo cheiro... Acho que sim. Vem a fazê-la. Os olhos também comem, não é verdade? Comem. Se quiser. Se quiser não comer, podem comer. Muito obrigado. Já cá passamos. A seguir temos também a parte do artesanato, porque claro, um certame não se faz só de sopa, ainda assim é a rainha da festa e vão ser muitas aquelas que podem escolher. Olá, boa tarde. Posso fazer aqui uma questão? Como é que se chama? Graça e Alves. Graça. Estamos aqui no seu stand. O que é que trouxe hoje para esta festa? Trago aqui uns queijinhos produzidos por mim há 40 anos. Onde é que produz? Na churilheira. Então temos aqui dos melhores queijos da região? Temos melhores e estamos aqui. O da ovelha ganhei o prémio ali em Alcaízes, que houve a Feira do Queijo. Sim, senhora. Maravilhosa, certamente. Deste da ovelha? Muito. E deste ganhei os dois primeiros prémios. Ou seja, ganhei... Ovelha e o do de mistura. Vamos já divulgar os nomes. Portanto, ganhou o queijo... Ovelha. Curado de ovelha. Ovelha. Só de ovelha? Não é de ovelha e cabra? Não, não. É este. Só de ovelha. Muito bem. E o outro? E ganhei também o primeiro prémio. Aqui do de mistura. Ovelha e cabra. Este aqui é o ovelha e cabra. Muito bem. E para terem vencido estes prémios? Por nós todos. Já, já tínhamos mais. Muito bem. Já tínhamos mais prémios, mas agora vencí-se... Depois de 40 anos a trabalhar a confeção de queijo, é preciso muita paixão? Muito, muito. Dá-me muito trabalho. É uma coisa que dá-me muito trabalho. O queijo é uma coisa que dá-me muito trabalho. É, sim. Muito bem. Muito obrigado. Estamos lá à Feira da Soalheira. Diga, diga. Feira do Queijo da Soalheira é para o fim do mês. Muito bem. Fica o convite feito para também quem quiser aparecer a Soalheira, porque vai haver, de facto, o Festival do Queijo, naquela freguesia que pertence ao Conselho do Fundão. Vamos ver se é possível parar aqui na Dona Lourdes. Alguma das senhoras é a Dona Lourdes? É aquela senhora? Muito bem. Eu acho que está um bocadinho ocupada, mas como podemos ver também temos os doces, os ovos verdes, enfim. Há uma panóplia de produtos que podemos encontrar. Olá, é a Dona Lourdes, certo? Boa tarde, sim. Já me disseram. Exatamente. Dona Lourdes, o que é que trouxe hoje aqui para a festa? Supa de grão, canja, caseira. Tudo feito por si? Tudo feito por mim e os bolinos também. O que é que a leva a participar neste evento, Dona Lourdes? Faz parte do convívio, gosto de conviver com as pessoas, é bom. Quem prova, aprova? Sim, muito. Aqui temos o senhor? Eu sou marido. É o marido, exatamente. Sou Francisco, pronto, é o meu homónimo. Francisco, é também com gosto que aqui está hoje? Sim, sim. É para isso. Costuma ajudar a esposa ou ela não deixa? Tendo de ajudar, tendo de colaborar. Exatamente. Está bem, Bruno. Muito obrigado e um bom trabalho para ambos. Aqui temos também os queijos do senhor João Breia, que está por aqui o senhor João Breia. O senhor João já conhece mais ou menos o seu trabalho. Diga-me, onde é que produz e que queijos é que trouxe, João? São os queijos lá de produção, tudo de loura e sal, tudo de produtos caseiros, é tudo ovelhas dos agricultores e eu depois curo-os e venho fazer estas farinhas, como já nos encontramos algumas vezes. Exatamente. Senhor João, eu sei que tem aqui queijos fortíssimos porque alguns levam uma cura de muito tempo. Sim, sim. Quanto tempo? É o caso deste, é uma cura já de um ano e costumo ter, tinha dois anos e já não tenho cá, mas é que eles além também são cura de nove meses. São queijos que demoram muito tempo a curar, dá-nos um bocadinho de trabalho, mas depois a apresentação é bonita. Mas intensa. Senhor João, nós também o podemos encontrar num espaço físico ou só mesmo nas farinhas? Não, não, na farinha e assim para as pessoas lá na minha aldeia que me vão comprando. Exatamente. E é uma maravilha. Muito obrigado, Senhor João, uma boa continuação de trabalho. Temos também representado os mimingos dos avós, precisamente, lourissal do campo, o mel de Rosmenhal e Urze, é também um dos principais atrativos da Barabaixa, é dos meles que têm muita saída, já falámos com vários apicultores que confirmam essa mesma questão. E aqui também chegamos à parte da zona do artesanato, para quem quiser também levar alguma recordação para o ex-avelha, pode sempre fazê-lo. Penso que não esteja aqui ninguém, muito provavelmente estarão a experimentar as sopas e percebe-se o porquê. Das 107 sopas que vão estar a concurso, vão haver prémios para as melhores, Lubomir Stannisides vai integrar o júri que irá avaliar essa produção. Boa tarde, não sei se falei consigo, é a dona Fátima? Não, Carina, a Fátima está ali, olá, trocámos. Exatamente, trocámos. Carina, o que é que temos por aqui que nos possa dizer? Temos artigos de bebê, temos chapéuzinhos, bolsinhas para telemóvel, umas coisinhas para a mãe também. Quais é que são os materiais, Carina, que utiliza? Então, linho, quase tudo é linho, temos as toalhas 100% de algodão, os turcos, linho e turco. Eu acredito que leve muito tempo a fazer uma peça. Algum. Algum, sim. Mas faz com gosto. Tem que ser. Carina, diga-me, é a primeira vez aqui neste festival? Não, não, já há muitos, muitos anos. Desde antes da pandemia, muitos anos. O que é que a leva a participar? É assim, se nós também não viermos expor os artigos, também deixa de haver estes tipos de festivais e convívios e sempre traz pessoas às terras e parece que não. Isso ajuda também a divulgar tudo, os produtos tradicionais. Muito bem, muito obrigado, Carina. É precisamente isso, a divulgação dos atrativos de uma região que tem muito para oferecer e que se pode aqui encontrar. Mais sopas. Sendo a rainha da festa, é precisamente isso que vamos à procura. Eu vou já aproveitar para passar para a frente e vamos aqui parar. Olá, boa tarde. Fazer uma questão. Como é que se chama? Marlene Pereira. Marlene, diga-me, que sopas é que trouxe? Sopa de peixe, canja de perdiz e a sorda da minha avó, todas feitas pela minha mãe. Eu vim ajudar. Sim. Temos aqui uma grande equipa. Diga-me, é a primeira vez neste festival? Não, a minha mãe sempre participou, sim. E já ganhamos tudo de perdiz também. Hoje ou noutro festival? Noutro festival já ganhamos o terceiro prémio da canja de perdiz. Sim. É de perdiz que trouxe? Sim, está aqui a perdiz mesmo para verem que, sim. É pura e dura, como se costuma dizer. Exatamente. Diga-me, é também com gosto que aqui está? Sim, vim ajudar os meus pais. Não sou de cá. É de onde? Lisboa. Ainda assim, acha que estes eventos são importantes para chamar pessoas aqui para o interior? Acho que sim, sim. Tanto que divulgo sempre pelos meus colegas, sim. Muito obrigado, vamos deixá-las trabalhar porque estão de facto atarefadas. Exatamente, vamos provar já no final. Muito obrigado. É o convite que estamos a receber. O Bernardo aposto que já está com água na boca, como também muitas outras pessoas estão. Eu vou aqui falar com esta senhora. Boa tarde. Como é que se chama? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Que sopa é que trouxe hoje aqui para o festival? Eu trouxe seis sopas. Seis. E quais são? Olha, tenho aqui a sopa da horta, que é um perezinho de cenoura, batata, cebola, espinafos e alho francês. Tudo que é bom? Tenho aqui a de tomate, que é tomate também da horta, cujo lá do ano passado, mas dos meus. Onde é que fica a sua horta, já agora? Ah, fica perto aonde é que fica. É perto da caça, pronto. Muito bem, é perto daqui. E as outras? Calde verde, com churras. É um clássico também. Queija de galo do campo, aqui, e a sopa de grão com presunto que já acabei. Já marchou. E tenho a sopa de feijão ao labrador. Diga-me, costuma participar neste festival? E gosto de pronto. Eu vou deixar a senhora trabalhar. Um até já e obrigado. Boa tarde. É o mesmo, exatamente. É o mesmo. Portanto, penso que podemos continuar aqui o nosso trajeto. Vamos às sopas que estão também no interior do recinto, tendo em conta que eu e o Bernardo Dias começámos bem no centro do festival, depois de algumas declarações da Presidenta da Junta de Freguesia de Proessa Velha, Maria Helena Silva, também do Presidente da Câmara e do Chefe Lubomir. Vamos agora em direção à sopa de farrapinhos, do Sr. João Lourenço Adonis. Boa tarde. Sei que não é o Sr. João Lourenço Adonis, mas é a senhora... Como é que se chama? Maria Tereza. Maria Tereza, que sopa é que aqui temos? Sopa de farrapos. Sopa de farrapos. O que é a sopa de farrapos? É legumes e depois leva o ovo batido por cima. Muito bem. Isto não é uma sopa muito comum de se encontrar? Não, não, não. O segredo é a alma do negócio? Pois, acho que sim. Diga-me, é... O segredo não é o segredo nenhum, é só assim. É os legumes e depois os ovinhos batidos quando se estirar a panela do fogão e depois mexe, pronto, fica assim. E diga-me, gosta destes eventos para divulgar estas oportunidades? Adoro. Sim. Mas já tenho 86 anos, já não posso fazer muito. Ah, também ninguém lhe os dá, e pelos vistos faz bastante. Ah, mas tenho... Ah, fiz esta também, fiz mais. Vamos a dizer isso, vamos passar aqui para a sua vizinha, que é a senhora. Eu sou a filha da dona Tereza. Como é que se chama? Isabela Donis. Isabela, que sopa é que trouxe? É a sopa de peixe. Esta é a sopa de peixe. É uma sopa de peixe que tem uma variedade de peixes e coentros e pronto, e é por aí. Bem, é também... Fui eu que fiz, foi aqui, a minha mãe. Dar a César o que é de César, como se costuma dizer, ainda assim uma grande ajuda é com o gosto que está aqui hoje. Ah, sim, sim. Nós estamos praticamente desde o primeiro evento há 18 anos, portanto, como a minha mãe é aqui da aldeia, eu sou filha da aldeia, portanto... Faz todo o sentido. Vamos estando por aqui todos os anos. Ela é Lisboeta. Diga, diga. Ela é Lisboeta. Ela não é de cá. Muito bem, muito obrigado também às senhoras. Já agora, vou fazer aqui uma questão também ao colega, que é o senhor. Sou filho desta senhora e neto daquela senhora. Muito bem, temos a família completa. Que sopa é que trouxe? Sopa de coco com tomate. Muito bem. Já aprovou? Está boa? Está boa, sim, senhor. O convite fica feito. Muito obrigado. Vamos aqui à nossa próxima paragem. Aqui temos a senhora. Boa tarde. Como é que se chama? Fátima. Fátima, que sopa é que trouxe para hoje? Cancha de galinha caseira. Cancha de galinha da... Caseira. 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 Podemos ver o aspecto que os olhos... Eu estou a dizer que os olhos também comem e, de facto, tem um belíssimo aspecto. Trouxe também a hortelã para representar e que leva sempre um toque excelente. Sim, sim. Muito bem. É com gosto que está aqui hoje? Claro, com certeza. Muito obrigado. Desejo-lhe um bom trabalho. E aqui temos a menina. Como é que se chama? Soraya. Soraya. Que sopa é que trouxemos hoje? Feijão Verde. Foi feita pela Soraya? Não, foi feita pela minha prima Mariana. Muito bem. E digam-me, é a primeira vez aqui neste festival? Não, já é a segunda, mas já é a primeira que eu estou a servir. Mas foi com gosto que recebeu o convívio? Sim. Gosta de ver assim a aldeia repleta de gente? Gosto. Vamos deixar trabalhar, muito obrigado. E aqui temos a senhora? Cristina Rodrigues. Então qual é que foi a receita de hoje? É o creme de legumes. É um clássico? Sim. Ainda assim, queria-lhe também perguntar, não é a primeira vez que está aqui? Não, não. É a segunda vez. O que é que ele levou a participar pela segunda vez? Aqui é a minha terra, onde eu nasci. Proença abelha. Acho que estes eventos são importantes para chamar mais gente aqui para a aldeia. Muito importante. Muito obrigado também à Cristina. Seguir, boa tarde. Uma questão para a Veira Baixa TV, como é que se chama? Mariana Mendes. Mariana, que soube é que trouxemos? Então, é de Alho Francês. E esta é primaveril. Muito bem. Onde é que foram feitas? Cá em Proença. Cá em Proença. Com produtos também de cá? Com produtos típicos da horta, sim senhor. Tudo da horta. E diga-me, é a primeira vez que participa nesta? Não, não. Não, já participo há alguns anos. Sim. O que é que acha que isto tem de especial e o que é que a leva a estar aqui hoje? Acho que é a essência das sopas e conseguirmos estar cá todos os anos para manter a tradição que é aqui de Proença abelha, que é da minha terra. Escusado, será perguntar se gosta de sopa? Gosto, sim senhora, de sopas. Sim, senhora. Quem prova? A prova? A prova, sim senhora. Já cá vimos tirar a prova dos novos. Ok, obrigada. Muito obrigado. Exatamente. Aqui temos também as sopas tradicionais. Aqui temos uma amiga da Alho, chefe. Sim, da Comissão de Festas. Senhor do Calvário. E quem é que a fez? Fui eu e os meus colegas. Muito bem. Diga-me, quem está a aprovar? Está a gostar? Está sim, está aprovadíssimo. Uma sopa para ganhar. Sim, exatamente. Vamos estar a concurso, vão ser 107, mas a confiança pelos vistos está no AUS. Acha que este evento é importante para a divulgação da aldeia? Sim, importantíssimo para a aldeia, porque a aldeia precisa de ter gente. E ter estes eventos são importantíssimos e não se podem acabar. E que assim continue. Já vamos para a 18ª edição. Certamente não será a última, um evento que se realiza há 18 anos e hoje há, aliás, nesta edição há um recorde de sopas a concurso, vão ser 107. Vamos à nossa próxima paragem. Boa tarde, como é que se chama? Trindade Mendes. Trindade. Então diga-nos lá que sopa é que trouxe. Então é toda essa sopa do grão com espinafes. Com espinafes, muito bem. Sim. E quem está a aprovar? O que é que está a dizer? Está a dizer que está boa. Estou-me a cá estar todos os anos? Todos os anos, sempre estive cá sempre, desde que comecei. A mãe que acha que é a essência desta festa, que deve ser mantida? Ah, eu acho que é a essência. Essência? Essência, ou seja, o que é que mais gosta? Ah, eu acho que ativar o convívio, tudo. Isto é muito bom. A gente vir desde o primeiro festival que fizeram e adivinha sempre a fazer as sopas. Isto é muito bom. Muito obrigado. Aqui, olá, temos o senhor. Fernando Mendes. Fernando Mendes. Então e qual é a sopa? Tenho aqui uma sopinha de fava com churis. Dizem que está muito boa, ainda não aproveito. Está muito boa. Favas nem sempre coincidem bem com tudo, mas com a sopa... A sopa fica bem. Fininha, cortada mesmo fininha, fica bem. Tem, de facto, um excelente aspecto. Claro que fica bem essa sopa, muito bom. E isso é um incentivo para os jovens a ver se começam a comer mais sopa, que eles não comem sopa. Os pequeninos. Pelo que vê, acha que não. Pais já não gostam. Alguns pais já não gostam de sopa e eles já não vão gostar. Muito obrigado. Um bom conselho. Aqui temos a senhora. Como é que se chama? Rita. Rita. Diga-me, que sopa é que aqui temos? A sopa de grão, com ovos e um bocadinho de massa. Foi a senhora que fez? Sim. Rita, costuma cá estar todos os anos? Já, todos os anos aqui, todos os anos do primeiro ano. E o que é que ela leva a estar aqui todos os anos? Do que é que mais gosta? Gosto de participar. Gosto de ver a aldeia cheia de gente? Sim, sim. E hoje vai ser dia para isso. Muito obrigado. Aqui. Boa tarde. Então que sopa é que estamos aqui a servir? Sopa de feijão verde. Muito bem. E é a senhora? Feijão grande. Maria José. Exatamente. Maria José. Porque eu fiz quatro sopas. Era as das filhas e, portanto... Exatamente. Teve a ajuda. Estava a fazer confusão já. Portanto, isto é... A sopa de feijão é da minha horta, até tudo o que é biológico. Muito bem. O feijão é batata. Onde é que planta? Aqui. Aqui em Proença. Aqui em Proença à Velha. Na entrada de Proença à Velha. Muito bem. A mesma entrada. Muito bem. É com gosto que está aqui todos os anos? Sim, todos os anos. Sim. Eu sou de cá com orgulho. Exatamente. Este é, provavelmente, o maior dia em que a aldeia recebe mais gente. Sim, sim. Este é. Este é o dia. Gostava que fosse assim todos os dias, se fosse possível. Se era, não há cá quase ninguém. E era chamar mais a juventude, as pessoas... Olha, conheci a sopa. Já estão a chamar. Muito obrigado e desejo-lhe um bom trabalho. Um bom concurso também, porque todas as sopas que podemos ver são aquelas que vão ser provadas. Portanto, 107. O melhor é deixar um espaço amplo no estômago para conseguir provar todas. Aqui temos o senhor Pedro. Pedro, sim. Pedro, que sopa é que trouxe? Teve que mudar a receita para sopa de vegetais e carne. Porquê que teve que mudar a receita? Foi a minha primeira atentativa a fazer sopa. Não correu bem a primeira. Ah, muito bem. É isso. A experiência faz parte do conhecimento. Está a gostar do dia de hoje? Estou. É a minha primeira vez. Pedro, desejo-lhe uma boa continuação de um bom trabalho. Aqui temos... Chegámos às sopas do Gonçalo. Estou certo, Gonçalo? Sopa da Iris. Sopa da Iris, exatamente. Filhota, não é? Exatamente. Recebeu o nome. Fez a sopa, recebeu o nome da sopa, que é a sopa que ela mais gosta. Gostas da sopa, Iris? Gosto. Já comeste hoje? Não. Estás à espera, não é? Estou. Gonçalo, primeiro ano aqui? É, é o primeiro ano. E o que é que está a achar? O que é que o levou também? Não vai ser o último. Não vai ser? Não vai ser o último. Vamos continuar sempre. Que sopas mais é que trouxeram, Jair? Temos aqui esta sopa de agrião, que no papel é a sopa do Gabriel. Muito bem. Temos uma sopa de peixe, que é a sopa da sorna. Muito bem. De seguida temos a sopa do cão, que é uma sopa género, a sopa de... como é que chama-se? Da sopa da pedra. Exatamente. E de seguida, então, o caldo verde. Muito bem. Todas elas estão boas? Todas elas, ótimas. É a mesa dos prémios, digamos, que é esta aqui, não é? Exatamente. Confiança acima de tudo. Muito obrigado, Gonçalo. E a ambos. Como é que está esta sopa? Boa tarde. Boa tarde. Está deliciosa. Muito bem. Temos aqui, de facto, algo para compensar o estômago para o resto do dia. Exatamente. É uma sopa consistente para pessoas que gostam de alimento. Diga-me, é com gosto que está aqui a participar hoje. Muito gosto. Muito obrigado também aos senhores. Aqui temos também o famoso caldo verde. Sim, este praticamente é o caldo verde tradicional do país e da nossa região. Gosta de sopa? Gosto. Tremeu um bocadinho. Mas gosto mais da nossa espinha do cão. Exatamente. E esta já começa a ser muito famosa pelo nosso motoclube. E que assim continue. Muito obrigado. Não é certo para comer, não é certo para trabalhar. Vamos finalizar na parte do artesanato. Há algum que ainda não vimos. Há muitos estandos representados. Apesar do recinto ser razoavelmente pequeno, há muito por onde escolher. Mas ainda há várias. Olá, boa tarde. Direto para a Beira Baixa TV, que sopa é que a senhora trouxe? Olha, eu não trouxe nenhuma. É tudo da minha presidente, da junta. Foi ela que trouxe? Foi ela que trouxe todas. Está aí escrito. Mas pode-nos dizer? Posso. É do povo. É a sopa do povo. Sopa do povo. Do pobre. A sopa dos pobres. A sopa do pobre, já encontramos algumas. E mais? Fava. Sopa da fava. Caldo verde. Muito bem, o caldo verde. E aqui temos? Já damos. Temos a caixa. Muito bem. Quem prova? Está a gostar todas? Pelo menos, sim. É com gosto que estão aqui mais um ano. Sim, estamos a fazer voluntariado, mas sim. Não fizemos as sopas, mas estamos a ajudar a dona Presidente. Acha que estes eventos são importantes para chamar mais gente para alto? Muito importantes. Sim, desde que tem esta iniciativa tem aderido muita gente e a Proença tem renascido. Sim, sim. Boa palavra. Muito obrigado e um bom trabalho. E aqui temos a senhora. Como é que se chama? Purificação. Purificação. Que sopa é que trouxe? Trouxe canjinha de grão com o galo da minha capoeira. Podemos ver o galo? À vontade, à vontade. Olha, olha, olha. É desfeito. Exatamente. É bom sinal. Diga-me, é também com gosto que está aqui a participar. Sim, sim, sim. Muito gosto. Gosta de ver a aldeia cheia de gente? Gosto, gosto, sim. Gosto muito, muito. Muito bem. Vamos a isso. A seguir temos a senhora. Palmira. Palmira Ramos. Qual é que é a espinha? Esta é da junta de freguesia, que é do foro, com carne, a antiga, o presunto, o feijão, a couve, toda a espina frada, como aquelas couves galegas. E tenho ali também a minha, que é da raposinha gaiteira, que é uma canjinha. Ah, muito bem. É uma canjinha, porque a raposinha, quando vai lá com a galinha, vai tão contente e com os ovos e tudo ali, ela já comeu e já provou de tudo. Por isso, daí vem o nome. É porque me estão fartos de perguntar. Ah, não é porque leva a raposa? Não, leva a galinha, ela vai a cantante, porque me diz assim, porquê que ela é gaiteira? Então vai contente, vai com a carninha, e é assim. E depois há várias. O nome também é um bom atrativo para a alma do negócio e para as pessoas ficarem curiosas. Sim, mas acho que dá a conhecer também um pouco daquilo que é nosso, não é? Porque nós, para termos aqui as sopas, geralmente todos têm uma hortinha. E temos lá a galinha e temos lá isto tudo. Mas às vezes nem tudo é alegria, que é o caso aqui até é, e lembro um pouco, mas eu quando cheguei lá um ano destes, olha, nem o digo, nem o conto, eu fiquei tão triste. Ela tinha mesmo lá ido, tinha levado, ainda me lá deixou algumas. Mas nós temos que lembrar estes motivos, porque às vezes também rimos todos, porque a gente volta a comprar, ela é teimosa e nós voltamos. Porque nós temos que coexistir com eles, não é? As raposinhas já que andavam, os animais também andavam, há direito para todos. Muito bem, e muito obrigado. Um bom trabalho. Aqui temos a senhora. Micaela. Micaela, que sopa é que trouxe? Ora, temos aqui um creme de favas das nossas hortas, e aqui a canja do galo, também das nossas capoeiras. Quem prova está a gostar? Quem prova tem dito que sim, pelo menos o creme de favas, que as canjas normalmente fazem mais em casa também, não é? Agora o creme de favas não faz muito trabalho. Tem que estar ali, ter aquelas pelezinhas e não sei o quê. Mas tem sido aceitável, tem. Desejo-lhe um bom concurso, muito obrigado. Aqui temos a senhora, boa tarde. Boa tarde, Maria da Luz. Maria da Luz, que sopa é que trouxemos hoje? Canja de galinha, sopa de grão com presunto, canja de miúdos e miga de batata à moda antiga. Maravilha para todos os gostos. Ah, sim senhora. Bem, vão ser aqui certamente bem recebidos. Aqui temos o senhor. Nuno Miguel. Nuno Miguel, qual é a sopa hoje? Sopa de sapateira. Sapateiro. Sapateira. Sapateira. Ou seja, leva mesmo sapateira. Podemos espreitar, dar uma espreitadela? Pode e deve. Não leva calos que não ouro, nada. É só sapateira. Só sapateira, não há cá que não ouro, não há cá nada. Os que não ouro fiz eu. Sim, exatamente. Eu é que os fiz. Diga-me, é de cá? Não, não. Estou aqui há um ano e meio, mais ou menos. Que tal está a ser essa experiência? Está a ser boa. Por enquanto. E que outros continuam. Muito obrigado. Aqui temos o senhor. Como é que se chama? José Cordeiro. José, qual foi a sopa que escolheu trazer? A sopa é a sopa de grão com carne de veado. Com carne de veado? Veado. Muito bem. Onde é que caçou o veado? Opa. Alguém o caçou, eu não. Eu caçou aqui na panela e já é bom. Exatamente. Olha, e é um convite para quem quiser experimentar, vai ser bem recebido, certamente. Aqui temos a senhora. Irene. Irene, qual foi a sopinha a escolher? Tenho a de canja, a bio e a de peixe. A sopa bio, é só com produtos biológicos? É, com tofu e santo. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. E a sopa de peixe, exatamente, que é um clássico. Está boa? Recomendo? Eu recomendo. Principalmente aquela além. Adorei a dos cangalhos. Muito bem. Fica aqui um conselho da senhora. Muito obrigado. Ótima. Espetacular. Muito bem. Muito obrigado. A seguir, chegamos aqui à parte do artesanato. Olá, boa tarde. Uma questão para a Vera Baixa TV. Como é que se chama? Meu nome é Romiciel. Romiciel. Sim. Muito bem. E eu sou a fada principal desta zona, que além de ser uma fada mágica, também sou consultora imobiliária da Remax de Pena Macor. Então, eu ajudo as pessoas a realizar os seus sonhos. De vir morar para aqui? Várias formas. Muito bem. O que é que trouxe? Aqui tem as fadas da visão, que lembra as pessoas a sua visão para realizá-lo no Gola Vida. Aqui tem um cogumelo para pendurar no árvore de Natal, com todos os desejos de toda a família para os pais saberem o que comprar para o próximo ano, para os filhos, não? Muito bem. E aqui tem alguns ímãs, assim, bonitos. Tudo feito por si. Eu adoro cogumelos. Acho que são muito bonitos. Tudo feito por si. Tudo feito por mim. Tudo para fazer as pessoas mais alegres, felizes. Muito bem. Gosta de estarem por essa velha? Gosto muito. Já estou aqui há quatro anos e estou a chamar mais pessoas para vir aqui. Muito bem. Muito obrigado e um bom trabalho. A seguir, vamos parar aqui na senhora Maria Isabel, certo? Sim, sim. Maria Isabel, que sopa é que trouxe aqui para a festa? Ora bem, fui a te matar com o teu filho de perito à mora antiga. Sim, sim. Sim, sim. E eu fui a sopa de feijão com ovos calpados. E já desapareceram? Há tempo e gente que já veio a repetir, mas já não havia mais. Muito bem. O que é que isso lhe diz? Provavelmente vai ganhar o concurso. Não sei. São as pessoas aí que sabem, não é? E eu sou a única mulher que abria sopas. Ah, sim? Para aí, para aí, para aí. E na casa da outra. Mas era na casa. Mas eu é que abria sopa. Eu sou do princípio das sopas. Muito bem. E dá-lhe gosto de estar aqui todos os anos? E choro. Não é, às vezes, não é para o prémio, nem para ganhar. É o valor que nos dão para o nosso trabalho. Exatamente. Muito bem. E que assim continue. Muito obrigado. De facto, palavras bonitas, curtas, mas cheias de sentimento. Aqui temos um santo chamado a Pedras Soltas. Alguns doces. Depois também de uma sopa, certamente irá saber bem. E vou aqui falar com esta senhora. Como é que se chama? Conceição. Conceição. Qual foi a sopa escolhida para hoje? A sopa de peixe e caldo verde. Muito bem. Estou a representar o churrasco a bigodes. Muito bem. Diga-me, as sopas estão a ter boa saída? Sim, a de peixe está praticamente no fim. Exatamente. É o que podemos ver. Está certamente deliciosa. Muito obrigado. Ah, está bem. E aqui chegamos às senhoras. Vou começar por aqui. Como é que se chama? Tânia Cabral. Tânia Cabral. Tânia, que sopa é que trouxe? Sopa de espinafres com molho de coco. E onde é que a confece o nome? Na Mascau, na nossa instituição. Não é a primeira vez que participa nesta festa? Vimos todos os anos, praticamente. O que esta festa simboliza para si? É uma partilha de tradições de sopas e podemos conhecer um bocadinho de cada aldeia por norma. E é um convívio também. E aqui temos a senhora? Ana Paula. Ana Paula. Também é com gosto que está aqui hoje? Sim, sim. Estou-me a estar todos os anos? Sim, sim. Sempre vivemos todos os anos. E qual é que é a sopa que é a rainha da festa? Sopa de pernil. De pernil. Pernil de porco? Sim, de porco. De porco, sim. Estão a sair bem? Estão muito bem, muito bem mesmo. E aqui temos a senhora? Elsa. Elsa. Elsa, muito bem. Elsa. É a sopa? Qual é que é? Desculpe. É mesmo. Exatamente. É a desculpa é que são 107. Muito bem. Ainda assim, confiantes para o dia de hoje que vai correr bem? Sim, sim, sim. Eu espero que sim. Obrigada. Que seja-vos um bom trabalho. Muito obrigado. Aqui vou aproveitar para falar com esta senhora que é? Maria Reis. Maria Reis. Que sopa é que decidiu trazer? Tem uma sopinha de bacalhau que está deliciosa, se quiserem provar. E tem uma sopinha de agrião. E a minha amiga tem sopa de grão e bacalhau. Que maravilha. Cacilda. Ela depois fala com vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Uma questão muito breve. Como é que se chama? Cacilda. Cacilda. Foi a senhora que fez aqui as sopas de bacalhau? Sim, com muito gosto. Gosto muito de cocinhar, sim. Muito bem. Diga-me, este festival é a primeira vez que cá está? Não, não. Não. O que é que a leva a participar todos os anos? Então, a participar e colaborar num evento que é promovido aqui pela nossa terra. E é sempre um gosto poder participar nestas ações, não é? Muito bem. Muito obrigado. De nada. Um bom trabalho. Este festival, que vai estar a decorrer ao longo deste domingo, só irá sensivelmente encerrar a partir das 18 horas, porque ainda vai haver um concerto de José Malhoa. Estamos em Proessa Velha. Hoje vai ser, de facto, a terra das sopas, mas há muitos atrativos para ver ao longo da tarde deste domingo. Estão todos convidados a comparecer e a provar as delícias e as maravilhas saudáveis do que faz uma dieta mediterrânea. Estão todos convidados.